E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente é verdadeiro. Eu vim aqui, tô rimando mó malte, ganhando o segundo e levei pro terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em vocês, não vai poder ver, então vai calar a boca de eles e que eu arrumo a língua a você. Tá ligado, meu mano, você é um braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Onde cê morre por ligas. Já pegou um toco na mão? Vem e fala onde cê morre por ligas. E com seu MC decorando da hora. Vai como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega aí, cê tá como fazer um homie run. Essa não é o escuro que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é, tudo é de um homem. Cê quer fazer um homie run suado? Segura o taco do Jonas. Eu faço um homie run pra minha mente. Essa é verdade, essa é o prajo. Cê tá mudando no soco que sua cara tá fora do estádio. É, é, essa é a verdade para quem eu vou dizer. Demora, você ganhou porque cê fez lideragem. Mas se você não argumento, ai, que não ativa o filme. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Tipo quando eu não rimo o meu máximo, eu gosto de dar roda e componente. Pois sei que eu posso fazer melhor. Derrubo você, teu ego, tua prepotência, efeito dominó. Eu sei que você tá melhorando. Nas últimas semanas, rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando, tava lá na minha cara sem colar? Porque quando me vê você treme. Na minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o joelho da qualidade. No cristal é a potência da minha rima. Vamos ver com o presente. Vou, faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz isso da tua mente a falar desaflora. Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer. Só punchline e faz a minha cara sair pra fora. Eu tô pagando pra ver. Por que até agora ela não saiu? Eu malo assim. Você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder. Você tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu rimo mais ou menos eu dou know-how de componente. Você é de mais criança que eu não ganho. Para e falar uma querida mesmo. Fala de graça meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer. Então para de falar. Chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano me ignore. Logo você joga que sempre que chega na batalha toma um tol. Sai de fora. Eu vou abrir o story. Por outro eu te mando pra cama. Você é dúbio. É o chico da geração da rima. Mas só que você reclama que é tua nova. Ele falou que eu choro no story. Mas escutou o que ele falou agora. Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story. Eu chego aqui e faço história. Sabe mamando que eu rimo sem zelo. Até tirei a máscara. Nem preciso de máscara. Olha pra mim. Eu sou seu pior pesadelo. Você é de uma máscara. Um bom obrigado por avisar. Pois não tinha percebido. Foi que você é dele quando o lado é tua boca. Tenta mandar uma rima. Sua prova quer ir rostido. Nossa. Ele faz história. Por isso que agora. Você não entende nem apetece. Você nunca faz história. No palco você faz história. Pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Tá ligado meu mano. Sabe que eu sou eficiente. História dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Você tá assim na tua boca. Você sabe que eu te mando até o fim. Agora eu vou chorar no palco. Parrego pelo meu aparelho. O palco quer perder pra mim. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia. Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito. Eu vou falar como é que é. Você tá ligado. Pra correr de mim é melhor que você fuja. O míssil deu a volta. Mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da com a boca suja. E aí. Você fala do meu argumento e acha que você manda bem. Mas pra ganhar o primeiro você falou que tinha ganhado também. É em paz. Até porque desculpa. Mas te avacalho. Ele me enganou. Vingança é um prato que se come frio. E o meu sangue tá frio pra caralho. Aí parceiro. Você tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu. Porque você foi vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão. De verdade. Sabe que eu tô causando. Seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado. Aqui tá escrito que é porque é que a queixou contra mim. Eu falei. Ele falou de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou. Trago a esperança. Hoje o vingança vai virar um shit. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade. Tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Você viu um agora. Você não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora. Esse é o stake. Eu te mato tipo underfake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Você tá falando besteira. Pra acabar com esse underfake. Manda trazer a cadeira. E aí, e aí, e aí. Sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado. Você tá muito emocionado. Você perdoa a sua própria emoção. Demorou mais tempo. Só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira. Pra amassar você vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suclésimo. Pra ver se a corda pra vida. Então aperta pra cima. Pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro. Demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou. Em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor. É conseguir a vitória. O que define um campeão. É toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória. Só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo. Pra eles muita treta. Vem com bala de borracha. Ronaldinho é só caneta. Mas tem favor. Agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho. Ele é do meu estado. Só fala de PM. Do nada aliado. Tá sabendo demais. Acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em três, dois, um. Não sou policial disfarçado. Toma paz, advogado. Que a policial sazino. Tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós. Mas vai matar eles também. Não vai matar também. Demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura. Combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Oh, 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 oh. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar. Foi de acabar moral. Não importa se é praça ou palco. Nobra prima. Os meninos do integral. Faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Mas a alma desce pra baixo. Você fala de matar a moral. O tempo inteiro. Camar dessa cultura. Tem que me matar primeiro. Oh, 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 oh. Os Sabota já morreu. Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu. E mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo. Só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família. Muitas palmas. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima. Nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta. Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu te misturo. Eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro. Mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você. Morre na chinelada. Mas depois não. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta. Eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário. Você fica tremendo. Eu sei. Então não corre não. Porque o bagulho é louco. E nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa. Nada amedratadora. A amedrontadora. Eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas segue pra filó. Uma noite de boca. Se eu for. Se eu chego você corra. Demorou parceiro. Mas eu faço de R a P. Pedindo o terceiro. Não vai ter pra onde você correr. Se é a barata voadora. Só lamento. Tomou uma voadora. Sai voando daqui. Que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro. Esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco. É matar ou é morrer. Eu sou a barata voadora. Vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim. Que eu tenho a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Liste. Liste. Camacrão. Aê parceiro. O bagulho é o seguinte aqui. Você pode ir pra cima. Que nós é o Style Free. Você não é o Style Free. Seu problema era com a D.D. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um Top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima. Eu sou o HDQ.